E você que tá aí do outro lado pode ligar, obrigada, Vitor Gouveia que tá aqui no quartel e soldado no quartel, que é serviço, né Vitor? Olha, muito obrigada a você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, liga pra gente 3307-3951 e 3307-3952. Diretor, estou ouvindo você alto e claro, deixa eu trazer pra você aqui, olha, obrigada pela audiência, você que tá ligado com a gente aqui no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, nas nossas redes sociais. Vamos ficar aqui ligados durante uma hora e meia, até 12h30, trazendo as informações da comunidade, trazendo as informações do trânsito, informações também, infelizmente, da nossa ronda policial. Fica ligado que daqui a pouco a gente vai trazer pra você outras notícias. Olha só o que eu vou trazer pra você que tá aí do outro lado. Um racha deixou passageiros de embarcações em pânico. Acreditem, racha! Os dois barcos estavam apostando pra ver quem ia mais rápido e óbvio, os dois colidiram. Os passageiros ficaram desesperados e a gente vai acompanhar agora. Põe no ar pra mim. Dois barcos apostam para ver quem tem mais velocidade. A passageira se desespera. Ai, meu Deus! Ai, vai peitar! Jesus! Ai, meu Deus! Os barcos ficam quase colados um ao outro. A mesma passageira fica com medo do que pode acontecer. Irresponsável. Colocaram a vida dos outros em risco. Nossa Senhora! A disputa entre as embarcações Fred William I e Comandante Paiva V aconteceu na tarde do último sábado, no meio do rio Amazonas. É possível ver neste vídeo que num determinado momento elas chegam a colidir. Olha aí que deu a confiação! Nossa! O racha entre as embarcações levou o comandante do nono distrito naval a impedir que os barcos seguissem viagem, para que os comandantes prestasse esclarecimentos. Os barcos foram apreendidos no município de Itacoatiara. A Marinha do Brasil abriu um inquérito para apurar as responsabilidades. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, olha aí que deu a confiação! Que situação! Que situação vexatória! Como é que pode dois comandantes, que tem toda uma embarcação, não só a tripulação, mas também passageiros ali, pessoas que não tem nada a ver com o ânimo do indivíduo, e eles resolvem fazer um racha no meio do rio. Agora, com tanto espaço, afinal de contas, nós estamos no maior rio do mundo, com tanto espaço, eles podiam ter afastado um pouquinho para não causar esse desespero todo na população e acabaram colidindo uma embarcação à outra. Agora, eu quero chamar... Ahn... Ó, o diretor está me trazendo aqui a informação, o diretor está me trazendo a informação que os dois comandantes foram presos, né, foram detidos em Itacoatiara e foram liberados horas depois. Os barcos foram apreendidos, parou ali o barco, os dois comandantes foram chamados para poder prestar esclarecimentos na delegacia, ficaram ali detidos até uma hora da manhã e depois foram liberados. Agora, trouxe um prejuízo enorme para a população, para quem estava dentro da embarcação, para os passageiros. Esse trecho é um trecho perigosíssimo, porque é uma correnteza muito forte, daí eu tenho a impressão, o ânimo em tentar apostar ali um racha e a passageira diz a palavra apofiação. Pensa na confusão que foi, pensa a confusão que foi na edição para a gente descobrir essa palavra, porque só quem conseguiu essa palavra, identificar essa palavra, identificar inclusive a definição da palavra, o sinônimo da palavra foi Nilza, nossa Bacurau de Maués, que ela trouxe para... Maués não é a origem da Nilza, diretor? Manicoré, desculpa, Manicoré, Bacurau de Manicoré e a palavra é apofiação. Os editores tiraram onda com a passageira dizendo, a confiação não, é apofiação. Em Manicoré e no interior do estado, a apofiação é competição. E no fim das contas, quem aprendeu a gente, quem aprendeu fomos nós, com a passageira que disse lá a apofiação. E a gente vê um trecho extremamente perigoso, com a correnteza muito forte, é um perigo danado para quem está... Se cair Deus o livre nessa água, vai ser levado mesmo pela correnteza. E a gente está vendo a ousadia de dois comandantes, a ousadia e a irresponsabilidade dos dois comandantes, que resolveram tirar uma onda, né? Tiraram uma ondinha, os dois. Fazendo até aí, parafraseando até o local onde eles estavam ali, né? Que estavam no rio, e no rio a gente tem o banzeiro, que são as nossas ondas, né? E eles foram tirar uma ondinha um com o outro, e deixou todo mundo em polvorosa, todo mundo em pânico. Isso não... Está certo isso, produção? Não está certo. Olha, muito obrigada ao pessoal que está ligando. Eu quero saber, vamos fazer o seguinte. Quem está ligado com a gente pelo Facebook, diz aí para mim, diretor. Diego está ligado com a gente no Facebook. Seu Francisco do Petrópolis ligou para a gente aqui, o 3307-3951 e o 3307-3952. Quero agradecer a audiência do Diego, lá do 40, que todo dia ele acessa o Facebook no horário. Parece que ele tem um alarme lá no relógio dele. Raimson também está ligado com a gente pelo Facebook. Muito obrigada pela audiência. E eu quero que vocês me liguem para conversar com vocês que estão aí do outro lado. Lembra que eu falei na sexta-feira passada e disse para vocês que quem estivesse aí ligado com a gente pelo Facebook, que ligasse para mim, que eu quero conversar com você, para saber o que você está achando dessa história. Porque, olha, eu vou te dizer, viu? A gente pegar um vídeo desse, a coitada da passageira desesperada, eu que já sofri acidente de barco também, só que no meu caso, o nosso comandante passou por cima de um tronco. À noite, a gente estava indo para Santo Antônio do Içá. Presta atenção, eu estava indo para Santo Antônio do Içá, longe. Cinco dias de barco de ida, barco de linha, barco assim, como esse que a gente está trazendo aqui. E três dias de barco de volta. Quem vai no Expresso fica 24 horas dentro do Expresso até chegar a Santo Antônio do Içá. E no meio do rio, a gente passou por cima de um tronco, por cima de uma jangada. Tinha uma jangada no meio do rio, passamos por cima da jangada. Era uma época que o rio estava muito baixo, não tinha iluminação. Pense no desespero dentro do barco. Pense no desespero dentro desse barco. E a gente vê as pessoas em plena luz do dia passando por um pânico causado de propósito. Não foi tipo aquela história do, ai, doloso é porque teve intenção. Culposo é que não teve intenção, agiu com negligência, imprudência e imperícia. Nós estamos falando de pessoas que tiveram a intenção de fazer isso. Esse é o barco parado lá em Itacoatiara, arancorado lá em Itacoatiara. A gente está vendo os dois barcos, olha, que estiveram envolvidos nessa palhaçada, né? Os próprios passageiros criaram esse conteúdo para a gente, isso aí é gravação dos próprios passageiros, que fizeram as imagens e mandaram para as equipes de produção, para o nosso WhatsApp, chegou pelo nosso WhatsApp. E olha só o pânico, atrapalhou a vida de todo mundo, todo mundo que tinha hora para chegar nas suas casas, nos seus municípios, todo mundo que tinha hora para poder chegar às suas famílias, voltar para as suas famílias. Viu, Rui, Ana Cristina, todos que estão ligados comigo aqui pelo Facebook, obrigada pela audiência. Olha só que transtorno que esses dois comandantes causaram. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, Rui do Zumbi, Ana Cristina de onde, diretor? Desculpa, lá do São José. Obrigada pela audiência no São José, obrigada pela audiência também no Zumbi. E tem o telespectador na linha para falar comigo sobre essa situação que deixou todo mundo aqui empovorosa, sobre essa profiação que aconteceu no nosso Rio Amazonas, uma sem noção, né? Foi uma atitude sem noção. Quem está na linha comigo, fala para mim o nome, diretor, nome do telespectador que está comigo na linha. Alô. Alô, bom dia. Oi, seu Francisco, está falando comigo do Nova Cidade, né, seu Francisco? Eu estou falando do Nova Cidade. A minha reclamação é a seguinte, eu estava vendo agora a reportagem, e um dia desse, um domingo desse, eu estava lá pelo Robes e vi os barcos saindo com gente, com música ao vivo. Muita gente, muita bebida e o salva-vidas não dá com aquele monte de gente. É uma coisa terrível aquilo. Eu tentei entrar em contato com a capitania dos portos, a capitania dos portos me disse que eu tinha que ir filmar, então bater uma foto e mandar para ele. Mas eu acho que é uma tragédia anunciada, não tem nada contra as festas. Eu só acho que também não há segurança. Inclusive, tem até crianças no meio dessa festa, muita bebida alcoólica, música ao vivo. A alegria é geral, mas pode transformar numa grande tragédia. Seu Francisco, agora me diga, quem tem que fazer o serviço de fiscalização agora são as pessoas que estão passando ali pelo Rodway? Quem tem que fazer o serviço de fiscalização das embarcações, se elas estão superlotadas, ou se existe ou não coleto salva-vidas adequado ao número de passageiros? Somos nós que temos que fazer? Foi isso que a capitania dos portos disse para o senhor, não foi isso, seu Francisco? Verifica a ligação do seu Francisco aí, que o seu Francisco não me ouviu. Fale para o seu Francisco, produção. Fala para o seu Francisco que eu disse isso para ele. Vamos tentar manter essa conversa com o pessoal de casa, para eles realmente baixarem o volume do televisor, para eles não terem esse delay que a gente tem quando eles não desligam o volume do televisor. 11 horas e 12 minutos, o seu Francisco está aqui me dizendo que manteve contato com a capitania dos portos num dia que ele estava lá no Rodway e viu uma embarcação saindo com a música alta, todo mundo na maior alegria e o barco superlotado. E a preocupação do seu Francisco é, tem colete salva-vidas para todos os passageiros dessas embarcações que estão saindo agora? E aí o seu Francisco foi até a capitania dos portos e disse, olha, tem embarcação aí que está pegando o beco, foi assim que ele disse, tá? Está pegando o beco e ninguém sabe se tem colete adequado aos números, né? Suficiente para as pessoas que estão lá dentro. E a capitania dos portos disse para ele assim, faça uma imagem, filme lá, né? Porque não é a gente que tem que fiscalizar, não. Eu quero notícia aqui da capitania dos portos para saber como é que está a fiscalização dessas embarcações. Porque olha, nós estamos no mês de fevereiro, está acabando o mês de fevereiro, daqui a pouco tem festival folclórico de Parintins e a fiscalização intensifica só em época de festival? A fiscalização só é intensificada nos nossos rios quando tem época de festival? Quando tem festa nos municípios que são acessados por meio de embarcação? Não! Não! Nos outros rios não tem ninguém transitando, não? É trafegando ali, transitando. Trafegando ali pelos nossos rios? Não tem, não? Olha aí essa notícia que a gente está trazendo para você agora. Não é festival de nada, não é nenhuma data comemorativa, era a gente tentando voltar para casa, tem gente tentando voltar para os seus municípios e enfrentando essa irresponsabilidade dos comandantes? E tem gente no Facebook, obrigada pela audiência do pessoal que está ligado comigo pelo Facebook, tem gente no Facebook reclamando que está faltando fiscalização? Sim! E olha, só para deixar aqui claro, no Facebook reclamando que está faltando fiscalização e por telefone também que o Sr. Francisco acabou de ligar para a gente lá na Cidade Nova reclamando que está faltando fiscalização. Ah, pelo amor de Deus, tragédia anunciada, foi a palavra que o Sr. Francisco usou aqui, viu? Eddie Carlos, obrigada pela audiência no Facebook, Gilmara que também está ligada com a gente aqui no Facebook, Claudete, valeu, viu Claudete? O Alisson também está ligado com a gente pelo Facebook, olha lá Hélio, oi Kellen, obrigada pela audiência, Lira, o Will Lira, muito obrigada, viu Will? E a Micaele também está ligada com a gente, Suziele todos os dias está por aqui, Suziele, um beijo, peixinho, o coração explode para você, viu? E aquela é do Sr. Francisco. Vamos trazer a denúncia de infraestrutura. Moradores da rua J. Vasconcelos, lá no bairro de São Jorge, alô todo mundo do São Jorge, que também está ligado com a gente, eles estão reclamando da falta de infraestrutura. Segundo eles, lá tem buraco, lixeira viciada, esgoto a céu aberto, ou seja, é uma história triste, uma história triste, mas que pode ter um final feliz desde que a Semif vá lá e faça serviço. O homem de sapato azul Vanderlei Modesto foi conferir. A rua J. Vasconcelos, ela tem aproximadamente 100 metros de comprimento por 100 metros de largura. Aparentemente, uma rua tranquila. A gente pode observar que é uma rua estreita, mas é que tem muito problema. Olha só, na entrada da rua, tem esse buraco aqui, que segundo a informação dos moradores, há seis meses, esse buraco foi aberto e até agora ninguém veio consertar. Olha aí, ó, isso aqui é o bueiro, que também está nessa situação. Aqui do outro lado, tem esse entulho, que também há seis meses ninguém leva. Água servida que escorre por aqui, às vezes entope esse bueiro aqui e causa alagamento nas casas. A dona Sueli Lima, aquela senhora que está ali, ela é uma das mais prejudicadas, porque olha só a situação aqui, ó. A frente da casa dela é muito prejudicada devido a essa água que escorre todo dia aqui, água servida, água de todo canto. Há 24 horas, 24 horas, agora está pouco. Para a banda da noite, parece uma enxurrada. Vem lá de cima. Todo tempo essa água suja, fedoreta e mosca, mosquito é tudo. E o buraco? O buraco ali é embora, é rato, é tudo. A gente podia cobrar imposto, porque a gente paga imposto de água, de luz, de tudo. Então a gente podia cobrar também quando vier esse rato para a nossa casa. Entra rato, entra em boas, senta os pés, é tudo. Todos reclamam da falta de infraestrutura. É uma situação difícil, que até as crianças aqui também reclamam dessa coisa. Como é que você vê essa situação desse buraco aí? É feio, né? Um dia desse o carro caiu aí, esse buraco, e para ajudar, imagina, foi de noite, a iluminação é péssima aqui na rua. Difícil, né? É difícil, o buraco abriu ali, já está abrindo de novo. Até as crianças, olha, reclamam dessa situação. Eu vou aqui com um rapaz que está ali dando um toque no cabelo, mas que também conhece a realidade. Olha aqui, olha. Aqui no canto, deveria ter uma lixeira aqui para o pessoal colocar o lixo, mas não tem. Olha aí como é que fica. O lixo fica aí, jogado. Deveria ter uma lixeira aqui, deveriam colocar uma lixeira para o povo colocar o lixo. Eu estou falando aqui a respeito daquele buraco ali, dessa rua, que é tão pequeno, mas tão cheio de problema, né? É, tudo pequeno e a Jota faz que ela está ficando horrível. O carro passa para ali, olha o buraco que ela vai ficando ali, o pessoal está remendando com cimento já, está a gente remendando. A gente remenda aqui o povo? É o povo, é o dono da casa que remenda, agitando tudo isso. E aqui, gente, tem essa água aqui, que parece que é antiga de grilo. Ela escorre o tempo todo. Ela está ficando ludo. Aqui, olha, tem a água que fica empoçada. Aqui a lixeira, céu aberto. Aí está. E a gente continua mostrando aqui a rua Jota Vasconcelos. Bem ali, ó, na frente da casa, 132, o morador conseguiu o cascalho e conseguiu também um entulho. E botou aqui, ó. Olha aí. E olha só como é que está. Está rachando tudo. Aqui a casa 132 está rachando toda. Isso aqui é prejudicial. Olha aqui, olha. Aqui também tem essa água que escorre, que fica empoçada aí. A gente pode observar também que existe também um problema das calçadas. Tem calçada alta, tem calçada baixa, tem calçada de todo jeito. Aqui não tem uma infraestrutura, não tem um ordenamento. Olha só. Situação. Olha aqui, ó. Aqui tem mais buraco. Nas imagens do Vinícius Modesto. Olha aí, ó. Um buraco desse quebra a suspensão de um carro. E aí, depois quem é que vai apagar? Olha aqui, ó. Aqui tem mais entulho jogado. E aqui tem um buraco que está prejudicando os moradores, prejudicando as motorias. Quem passa por aqui fica nessa situação. Olha aí, ó. Bate o carro aqui dentro. Aí é complicado. E aqui, ó. Bem ao lado da Jota Vasconcelos, tem aqui essa situação aqui, ó. Desse descaso aí. Olha aqui, outro buraco aqui. Então, aqui é o Pedro. Pedro, como é que está andar aqui pela Jota Vasconcelos, meu amigo? Tá difícil, né? Tá difícil. Mas não é só que não é só aqui no bairro. Todos os bairros estão assim, cheio de buraco, cheio de cratela. Cheio de cratela, né? Não é mentira, não. Tá certo. Com certeza. Nosso amigo Pedro, vou ver se eu converso com esse motorista aqui, que está passando aqui, para ver o que ele vai dizer a respeito dessa situação. Me diz uma coisa, como é que é andar por aqui? Tipo o seguinte, se você quebra o carro, quem é que vai pagar? Você, né? Mas a Jota Vasconcelos é tão pequena com tanto problema, né? Isso é um caos aí, cheio de buraco. É lamentável isso aí. É lamentável, né? Se bate o carro? Prejuízo. Só lamento. A gente vai encerrando essa reportagem, dizendo o seguinte, que o poder público não tem bola de cristal para adivinhar onde é que tem o problema. Nós estamos mostrando. Vai ser mais, São Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, diretamente da rua Jota Vasconcelos, no bairro de São Jorge, do noeste de Manaus, para o programa agora. Obrigada, Vanderlei Modesto, que traz a denúncia da comunidade lá da rua Jota Vasconcelos. Bueiro entupido. Tu viu tanto de coisa que tem ali naquela rua? Tanto de problema, né? A gente está trazendo para você, que está aí do outro lado, a denúncia da comunidade e a reclamação é bueiro, buraco, falta de asfaltamento. Olha só isso. Olha quanto lixo nesse bueiro. Olha só. É óbvio que aqui, mais uma vez, a gente precisa reacender a responsabilidade dos moradores com relação a não jogar lixo na rua. Tem que falar. A prefeitura gasta um milhão todo mês para retirar esse lixo todo que a gente joga. nos nossos igarapés, porque tudo isso aí vai parar lá no igarapé. Não tem jeito. Aí o igarapé enche, quando ele vai recuando, ele deixa aquele monte de lixo nas margens dos igarapés. E a gente precisa fazer a manutenção. Não adianta, se não fizer manutenção na rua, na calçada, no bueiro, vai estragar. É o que acontece dentro de casa. Você tem uma casa, você está vendo que está quebrando, está quebrando azulejo, a parede está encardida. Você não vai fazer manutenção, você não vai pintar a sua casa de tempos em tempos, você não vai reformar os móveis, o tecido das poltronas e tudo aquilo. O que vai acontecer? Vai estragar tudo, vai ter uma hora que você não consegue mais entrar na sua casa. É a mesma coisa que acontece nas ruas. O asfalto não é infinito. A calçada não tem durabilidade eterna. Não adianta a gente discutir isso dessa forma. Não tem durabilidade eterna. Vai ter que fazer manutenção. E tudo que fica sem manutenção, estraga. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo especial para todo mundo que está ligado com a gente no Facebook. Micaela Pereira está aqui mandando oi, pedindo beijo inclusive para a sogra dela, a Iracy Bindá. Bom dia, Márcia, trabalhando, mas ligada no programa agora. Me conta aí, Suziele, todos os dias Suziele está ligada com a gente. O que você acha desse monte de problema de infraestrutura que a gente mostra todos os dias aqui? Você que está aí do outro lado do Facebook pode participar conosco, falando, reclamando, trazendo para a gente aqui a denúncia da comunidade também. Kellen Castro, manda um alô para o São Francisco. Olá, obrigada pela audiência, todo mundo do São Francisco. Obrigada pela audiência também, José Eranildo. Raik Sibel. Eita, é isso mesmo, é? É isso mesmo, Raik Sibel. É esse teu nome? Me corrija aqui se eu estiver errado. Raik Sibel, eu acho que é assim. Raik Sibel, linda Oliveira. Obrigada. Neide Prestes. Olha o comentário de Neide. Vamos lá, vamos trazer aqui para você que está indo por lá. Fecha aqui comigo. Olha o comentário de Neide. E não é que o sapato do homem, do sapato azul, é azul mesmo? Olha, eu vou te falar uma coisa, Neide. Se esse homem não me entra aqui com o sapato azul, ele perde a identidade. Ele perde a identidade. Não tem jeito não, viu? Presta atenção. Deixa eu pegar aqui, que tem premiação. Vem comigo. Ah, aqui. Ah, mas eu não vou entregar lá no meio? Não. Então vamos lá. Hoje tem agora premiado. Eu estou falando com o Ivan Nascimento, que você sabe que eu trabalho aqui com um monte de gente na biqueira, né? E na traseira também. Olha, você que tem do outro lado... Aqui, Rui. Aqui, Rui. Aqui. Mostra mais isso. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente tem agora premiado. E tem o bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Hoje nós temos de novo aqui o bolo Encontro das Águas, tá? Eu acho que é isso, não é, Chey? É Encontro das Águas? Eu estou dando um nome porque um lado é marrom, outro lado é preto. Aí eu estou dizendo que é o bolo Encontro das Águas, mas não sei se é esse mesmo o nome do bolo. É doce de leite e chocolate. Eu não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Eu tenho aqui os dois vale-almoço da semana da sexta-feira, né? E nós temos aqui o ganhador. Vem pra cá, pro meu lado. Tudo bem? Bom dia. É um prazer te conhecer. Tudo bom? Nossa, você é muito bonita. Eu sou bonita? Demais. Eu sou arrumada, né? Adriano, você mora em que bairro? Eu moro na Juricaba, depois do Alvorada. Olha lá, quem está em casa te assistindo? A família, minha sobrinha, meus irmãos. Então olha pra eles, eles estão lá do outro lado. Tudo bem que tu olha aqui, tu vê o Rui. Quer dizer, só o corpo dele, que a cabeça dele não consegue ver. Mas é a tua família que está lá do outro lado. Manda beijo pra todo mundo, me diz o nome. Beijo pra Gleice, pra Cleide, pra Neide, pra Alba. Eu pensei que ia ser Elbe, Eide, alguma... Gleice, Cleide, Neide, Alba. E todo o pessoal da faculdade também. Qual é a faculdade que você faz? Jornalismo. Eita, Lele, mais um, gente, pra família, né? Mais um, desempregado. Não, desempregado? Não, senhor, eu tô empregada. Para com isso, desempregado não. O jornalismo é um leque enorme de possibilidades. Isso mesmo. Pra início de conversa, tem lá o YouTube, que tu pode fazer um canal lá super bem sucedido. Tem muito jornalista que migra pro YouTube e vence na vida pra lá, viu? Tô te dando aquela dica de empreendedorismo, viu, Adriano? Vai ganhar, ganhou dois vale-almoço, quem que cê vai levar? A minha sobrinha e a minha irmã. Vai levar a sobrinha e a irmã. Como é o nome da sobrinha? A Gleice. A sobrinha é a Gleice. E a tua irmã? A Cleide. A Cleide. Gleice e Cleide, vocês vão almoçar a convite de Adriano lá no Aroma Café Laude, tá? Olha aqui, fica ligado, viu? Obrigada, viu, Adriano? Obrigado, prazer. Pode vir sempre por aqui, tá bom? Acompanho todo dia. Ele falou aqui no meu ouvido um segredo. Ele contou aqui no meu ouvido um segredo. Eu acompanho todo dia agora. Foi esse o segredo. Tá ótimo. Ele acompanha todo dia agora. Obrigada, Adriano. Leva, olha, aproveita e se familiariza lá no suíte, leva o microfone, já vai logo trabalhando, tá? É assim que funciona aqui. Emerson Santos traz aquela dica no nosso Minuto Oferta. Oi, Márcia, muito bom dia, bom dia pra você, nosso telespectador do programa da comunidade. Eu estou aqui na Zona Alert de Manaus, aqui nessa avenida aqui, ó, Avenida Grande Circular, o endereço certo da sua economia, porque eu estou aqui no Castelinho, materiais de construção, tudo o que você precisa em um só lugar. Eu estou nesse corredor aqui, que são de armários, olha os armários aqui, pra você colocar aí na sua cozinha, o menor preço da cidade. Cobrimos a oferta do concorrente, viu? Pode trazer, pode trazer que nós cobrimos. E pias também nós temos aqui, ó, olha só os modelos de pias que você vai encontrar aqui no Castelinho, materiais de construção. E mais, tem essa promoção aqui do kit, olha só, esse kit aqui, R$ 119,99 no dinheiro, viu? R$ 119,99 no dinheiro e a retirada é aqui, olha só, esse kit que vem com espelho, que vem com armário, que vem com a pia, tudo isso aqui no Castelinho, materiais de construção. E você também ainda pode parcelar as suas compras. Cobrimos a oferta do concorrente, viu? Cobrimos mesmo, parcelamos em até 10 vezes, eu falei 10 vezes pra você. Agora os armários de pia de banheiro, aqui também, os armários de banheiro, olha só, tem outros modelos. Olha essa cuba, me apaixonei, viu? Olha só meu crush aqui, ó, essa cuba aqui, ó, que pode estar aí na sua, no seu banheiro, na sua suíte, né, suíte aí, ó. Olha só que bacana, essa cuba tem outros modelos também. E se eu estou aqui no Castelinho Materiais de Construção, eu estou com o celular na mão, porque hoje tem promoção. Sim, senhor, quer ganhar R$ 100,00 em vale-compras? Isso mesmo que você ouviu, pare tudo. Tá fazendo a comida? Corre pra assistir. Quer ganhar R$ 100,00 em vale-compras aqui do Castelinho? É só mandar uma mensagem de texto ou o seu WhatsApp pro 9 3 9 9 16 6 7. 9 3 9 9 16 6 7. Pra você concorrer a R$ 100,00. Márcia, daqui a pouquinho eu volto com mais promoções e o resultado desta promoção. Volto contigo nos estúdios, Márcia. Obrigada, Emerson Santos. São 11 horas e 28 minutos. Você que tem do outro lado, continua ligado com o programa da comunidade. Continua ligado com a gente lá no Facebook. Daqui a pouco eu vou dar uma passeada lá no Facebook de novo, pra trazer um alô, pra falar com vocês que estão ligados com a gente lá no Facebook. Olha só essa notícia que eu vou trazer pra você. Triste, uma notícia triste, dramática. Mãe e bebê morreram depois do parto na Balbina. Depois de um parto na Balbina, mestrinho, a família diz que houve negligência médica. Um assunto que tomou conta de todos os WhatsApps. Todo mundo recebeu essa notícia. Nacionalmente é notícia. E a gente vai tentar entender direitinho como é que isso aconteceu. São 11 horas e 29 minutos. É a Meisha Piyama quem traz os detalhes. O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais, onde houve vários compartilhamentos. Muitas pessoas tiveram conhecimento. O vídeo mostrava o desespero do pai ao receber a notícia da morte da mãe e da filha. Tudo começou na noite de quinta-feira, quando a mãe, identificada com o Ilarantes Fernandes, de 35 anos, veio até a maternidade Balbina Mestrinho, na zona sul de Manaus, aqui no bairro Praça 14, junto com a sogra. Ela estava com 34 semanas de gravidez e estava apenas com uma cólica e veio à unidade hospitalar para tomar uma medicação. Ao chegar aqui, por volta de 11h30 da noite, de quinta-feira, ela recebeu essa medicação e ficou na sala de espera. Segundo informações da família, os médicos disseram que os leitos estavam cheios e que não havia lugar para internar a paciente. Ela ficou aguardando na sala de espera. Na sexta-feira, pela manhã, a sogra pediu para que o médico plantonista batesse uma ultrassom para verificar se estava tudo bem. Ela já estava com um pequeno sangramento e, durante a ultrassom, ele percebeu que a criança, a menina Beatriz, estava sentada. Ela começou a pedir à sogra para que a sogra pedisse que fosse feita a cirurgia de urgência. Ela começou a sangrar bastante a cada vez que os médicos faziam o exame de toque. Quando foi na sexta-feira à tarde, ela, então, foi internada aqui na maternidade Balbina Mestrinho. A cesariana foi realizada no sábado, já por volta de uma hora da tarde. Ela, depois da cirurgia, foi constatado o óbito da criança. A mãe foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva, UTI, onde ela ficou algumas horas. E por volta de cinco horas, segundo a família, a mãe veio a óbito. Segundo informações dos médicos que estavam no plantão no sábado, a mãe teve uma parada cardiorrespiratória. Eles não informaram mais sobre a situação da mãe e da criança. O pai foi até a primeira delegacia interativa de polícia, onde registrou um boletim de ocorrência. E agora a família acusa o hospital e os médicos de negligência médica. Agora nós vamos até o velório da mãe e da filha que está acontecendo lá no Parque São Pedro, na Zona Norte de Manaus, onde vamos tentar conversar com o pai e com a sogra, que é a mãe do pai da criança e esposo da Ila. Ali dentro, as enfermeiras falaram que lá dentro os médicos não prestam, não prestam. E alguma das enfermeiras encobrem as coisas deles lá dentro. A morte lá dentro, eu acompanhando uma moça lá, gritando de dor que ia ter o filho. E não atenderam ela também. Com cinco, três minutos, a criança estava com a cabeça de fora. Já não estava mais respirando, porque ele virou de costa e foi embora. Quando eu fui chamar ele, voltou. Quando ele puxou, a criança estava morta. Agora a família tenta cobrar uma resposta da saúde e dos órgãos competentes para que seja feita justiça e que os principais responsáveis, se houve os responsáveis, sejam punidos. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada bem, Chapema. Não tenho nem medo de dizer que houve responsável sim. Nós temos um óbito materno e fetal. Nós temos uma criança morta e uma mãe morta, que deram entrada na unidade na meia-noite de sexta-feira. Ficaram sexta-feira a madrugada inteira e o dia todo ali na recepção da maternidade. E só foi internada na tarde de sexta-feira, porque o sangramento piorou. Detalhe, 34 semanas, a criança com toda certeza era uma criança prematura, porque a grávida era uma grávida de risco. Márcia, tu tá falando isso com que fundamento? Tu nem médica é. Não, não sou médica. Tem 35 anos a mulher. A partir dos 30 anos, é grávida de risco ou não é grávida de risco? Pode brigar o médico que quiser falar comigo aqui no ar, que a gente corrige os erros também. Não sou médica, não sou obrigada a saber de nada. Mas com 35 anos, a gravidez é de risco. Tanto que a mulher começou a sangrar e teve descolamento de placenta. Eu quero saber, se fosse filha, se fosse parente de um dos médicos, se ela ia ser tratada dessa forma. Uma mulher que chega à maternidade sangrando, uma mulher que tá reclamando de dor, de cólica, aí fica lá fazendo exame de toque, fica lá fazendo exame de toque, fica lá fazendo exame de toque. É disso que eu tô falando quando a gente conversa sobre violência obstétrica. Isso aqui foi uma violência. A mulher tava tendo complicações da gravidez e foi feito o quê? Foi feito o quê? Além dessa denúncia que o Ministério Público agora vai ter que investigar também, o Ministério Público tem outras 50. Tem uma ação pública que tá em tramitação na Justiça, a pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas, e inclusive envolvendo também o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal também estava com a discussão da violência obstétrica, pra trazer humanização ao parto e a gente vê um pai desesperado. Outra coisa que eu quero chamar aqui a atenção também. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Volta aqui pra mim, volta aqui. Outra coisa. Olha o destempero, olha a foto de preparo dos vigilantes. Olha isso. 35 anos? Olha isso. Olha o destempero. Olha como que esse pai, desesperado, que recebeu a notícia de que a esposa e a filha estavam mortas, olha só, puxando a camisa dele. Que falta de tato, que destempero. O pai que já estava desesperado desde a sexta-feira, meia-noite, desde a meia-noite de sexta-feira, buscando ajuda pra mulher e pra filha. O que é isso, minha gente? Não tem como. Não tem como. Aí eu pergunto, cadê a psicóloga, né? Cadê o serviço social pra fazer o atendimento dele? Tirá-lo daquela situação. Ele estava na recepção da maternidade. Vem aqui comigo, senhor. Vamos tentar resolver a situação ali. Tirar daquele momento em que ele estava vivendo ali, que foi quando ele recebeu a notícia da morte da mãe e da morte da filha, da esposa e da filha. Olha só, que situação. Um despreparo. Eu quero saber quando que as nossas unidades, as nossas unidades hospitalares, as nossas unidades escolares, as unidades que são da competência do governo, do governo e do município também, vão lidar com tudo isso com uma forma mais humana. Tratar aquela pessoa que não tem condições de pagar um plano de saúde, aí volto pra pasta da saúde, mais uma vez, tratar aquela pessoa que não tem condições de pagar um plano de saúde, com dignidade. Com dignidade. Ele paga os impostos dele. Não me interessa quanto ele paga de IPTU, de IPVA, e aqui eu menciono sim o imposto predial territorial urbano e o imposto sobre propriedade de veículos autobotores, porque o imposto não interessa pra onde vai. Ele vai acumulado e depois é distribuído entre os entes da federação. Ele é um pagador de impostos. Ele tem que ser tratado com dignidade. Tem que ser tratado com dignidade. Tem que ser tratado com o consenso de que esse homem tá na dor. Esse homem tá na dor. Cadê a caridade? Cadê a forma de lidar com a pessoa quando recebe a notícia de que a esposa e a filha estão mortas? E ele pedindo ajuda, pedindo socorro desde a meia-noite da sexta-feira. A mulher só foi internada na tarde, na tarde da sexta-feira. Ela tava desde meia-noite, na tarde da sexta-feira. Que horas? Seis horas na tarde da sexta-feira que ela foi internada. Antes disso, ela ficou rodando lá pela recepção, ficou na sala de espera, tomando medicação, sem ir pra um atendimento com obstetra, sem ir pra um atendimento desde meia-noite. A mulher sangrando. Isso é uma falta de dignidade, minha gente. Isso é uma falta de dignidade. Ela teve uma paralisação no membro. A produção tá aqui me informando. Depois que ela teve a medicação, depois que ela tomou a medicação, ela teve uma paralisação em um dos membros. Ou seja, o quadro dela foi agravando, foi agravando, foi agravando. E ela só foi operada na tarde de sábado. Foi isso, produção? Na tarde de sábado, às 13 horas. E aí morreu cinco horas da tarde de hemorragia. Teve três paradas cardíacas dentro da UTI. Três paradas cardíacas dentro da UTI. Aí o pai recebe uma notícia como essa. Tem a camisa puxada, fica sendo puxado pelo braço. Ninguém vai lá tirar. Todo o braço dele, todo ferido, todo machucado. Quase teve o braço quebrado. Que despreparo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Antes de qualquer situação, antes de qualquer situação, antes de dinheiro, antes de dinheiro. Porque a gente sabe que o serviço público, ele precisa do dinheiro pra ele poder funcionar. Antes de dinheiro, cada unidade hospitalar, e eu tô falando de unidade hospitalar aqui com mais detalhes, porque é o momento em que o ser humano tá mais fragilizado. Eu sempre disse isso no período que trabalhei pro serviço público, sempre disse que quando a gente trabalha com saúde, nós estamos falando de vidas. Quando nós trabalhamos com educação, nós estamos falando de material escolar, que é imprecedível pra que nós transformemos as pessoas de hoje, as crianças de hoje, os jovens de hoje, em adultos úteis, adultos que possam realizar. Quando nós falamos de educação, quando nós falamos de saúde, nós estamos falando de vida, da pessoa que pode morrer daqui a uma hora, da pessoa que pode perder o pai, perder a mãe, perder o filho. Então, essa pessoa não pode esperar, essa pessoa não pode ser tratada dessa forma. E, principalmente, quem paga o custeio, quem custeia cada uma dessas unidades de saúde, o serviço público, é o indivíduo, é o cidadão, é esse homem que tá lá brigando, é esse homem que tá lá se batendo o todo, porque recebeu a notícia de que a mulher tinha morrido e que a filha tinha morrido. O velório vai acontecer, que o diretor disse agora há pouco, o velório vai acontecer onde, diretor? Vai acontecer hoje, às 3 horas da tarde? Ah, de tarde vai ser a coletiva sobre esse caso? Ok, e o velório agora, deve ter acontecido, já deve ter acontecido às 10 horas, né? Já deve ter acontecido o velório, o velório tava acontecendo, a minha chapéu tava trazendo pra gente, deve ser enterrada hoje, no decorrer do dia. E hoje, à tarde, às 3 horas, vai acontecer uma coletiva do governo do Estado sobre essa situação. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, francamente. Eu sei que toda dificuldade que o governo tá passando, sei toda dificuldade de não ter dinheiro, mas não vi ainda um trabalho do tipo, vamos fazer um mutirão, vou embora resolver, vou embora pelo menos mudar essa forma de tratar. Não vi ainda. Nós estamos no dia 18 de fevereiro, teve aí, já tem, são 48 dias de gestão, e o que a gente vê, infelizmente, é esse tipo de notícia ainda, precariedade. Vamos torcer pra que o governo, sabemos nós, todos nós, eu votei, todos vocês votaram, sabemos a estrutura que o governo se encontra hoje, mas tem que se ter uma solução rápida pra atender essas pessoas com dignidade, porque a pasta de saúde é a pasta que mais sofre nesse momento de crise. Nesse momento de crise, nós estamos falando de vida. Olha aí o pai, desesperado, né? O velório tá acontecendo na Assembleia de Deus do Parque São Pedro, hoje ele tá um pouco mais controlado, foi estúpida, estúpida, eu não recuo, foi estúpida a forma como trataram esse pai, estúpida. Não era pra ele ter se tratado daquele jeito. Tentaram dar uma chave de braço no homem, puxaram a camisa do homem, o homem tava desdorteado, desgovernado, pedindo ajuda desde a meia-noite da sexta-feira, foi uma estupidez. Mas, enfim, agora ele fica com a dor, ele fica com a dor da perda da mulher e da filha, infelizmente. Mais um balanço negativo pra saúde. 11 horas e 41 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado. Deixa eu dar uma olhadinha no Facebook, diretor. Denúncia do WhatsApp, coloca na tela pra mim, 11 horas e 41. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quero fazer uma denúncia urgente. Aqui no mutirão, próximo ao terminal de linha 423-049-460, tem um terreno baldio, cheio de ladrões. Todos os dias praticamente roubam ônibus naquela região e ninguém faz nada. Produção, produção, pauta. Alô, produção, tô na reunião de pauta. Reunião de pauta, alô, produção. Anota aí porque isso aqui, ó, pedimos urgente porque tem um padrão chamado, um ladrão chamado Ítalo, que rouba os ônibus todos os dias. Que rouba os ônibus todos os dias. Então você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, fica ligado aqui que a gente tá trazendo aqui, principalmente a produção. Produção, produção, se liga aí na denúncia da comunidade Segurança, terreno baldio, local onde os usuários de drogas usam pra poder ficar lá usando drogas e onde se recolhe também o ladrão pra usar droga, o que tá roubando os cidadãos de lá. Olha, eu vou dar uma olhadinha aqui, daqui a pouco no nosso WhatsApp, mas antes no nosso Facebook. Mas antes eu quero atender aqui um telespectador que tá falando com a gente lá do Nova Cidade. Oi, telespectador, bom dia. Bom dia. Eu sou o Antônio Carlos aqui do bairro Nova Cidade. Certo. Pode falar, seu Antônio. Eu queria fazer uma denúncia, no caso, de abandono aqui no bairro Nova Cidade. O poder público, no caso, município, faz cinco anos que não tem um mutirão de limpeza e de tapa-buraco e de tapa-buraco. E todas as ruas adjacentes da Avenida Nepal. está totalmente abandonado, não tem atenção do poder público. Eu já procurei a Secretaria de Obras diversas vezes, falei com o subsecretário Daniel, que disse que vai dar uma atenção e nunca dá, que vai resolver e nunca resolve. E nós, do Nova Cidade, dessa área que eu citei, está totalmente abandonado. Tem ruas que o mato já se apropriou. Não tem mais condições, a maioria das ruas, de trafegar nenhum tipo de vesículo. mato, arco, tomou conta lá do asfalto, tudo. Sim. A rua está numa situação precária. Eu até gostaria de vocês mandar assistir uma equipe de reportagens, vocês lá, para fazer um trabalho, para mostrar, já que o prefeito diz, que a cidade está tudo o quê? Ele andou, outro dia androu aí uma parte da cidade e encontrou um buraco. Seu Antônio, seu pedido é uma ordem, já foi concedido, tá? Quem sou eu para conceder qualquer coisa aqui? Mas a equipe está me dizendo aqui, eu estou passando pauta para eles. Fique na linha, a produção vai falar com o senhor agora. E pode ter certeza que a gente vai mandar, sim, uma equipe de reportagem aí para a Cidade Nova, para o Nova Cidade, porque a reclamação é buraqueira. Deixa eu aproveitar para dar um oi aqui para todo mundo. Chevena, Chevena Manchester, está anotando? Tem duas pautas que eu tinha, Chevena. Pauta de segurança, terreno baldio, que a gente acabou de pegar aqui pelo nosso WhatsApp. Não vem com essa de que foi para mim, não, que eu estou te ouvindo aqui no meu quarto. Porque foi nada, vai logo lá para lá, deixa rápido isso aí, vai logo lá anotar. 11 horas e 44 minutos, deixa eu mandar aqui um recado para a Jéssica. Oi, Jéssica, oi para o Rodrigo, para o filho da Jéssica. Natan, que também está mandando um oi aqui. Oi, Natan, muito obrigada pela audiência, viu? Quero mandar um beijo também para a Rosineide, que pede um alô no atone da Rosineide. Obrigada, Rosineide, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada a todo mundo. O Marcel também está dando um bom dia. Obrigada, Marcel, está ligado com a gente. Alice Lopes, muito obrigada a todos vocês que estão ligados conosco pelo nosso Facebook. Agora, se liga com a gente e atenção você, Marcel, Jéssica, que está aí ligado com a gente no Facebook. Olha só o que eu vou trazer para você. O Miguel França, nascimento, foi preso, suspeito de ser integrante de uma quadrilha que assaltava lojas na área ali da zona leste da cidade. Em 2017, ele assaltou a Hansons e teve lá duas lojas de eletroeletrônicos e eletrodomésticos que a gente vê que é constantemente vítima desses assaltos. Na época, a quadrilha quase toda foi presa. Só faltava o Miguel, que foi preso hoje. O Vanderlei traz as informações. Com a imagem de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, nós estamos chegando aqui no nono distrito integrado de polícia. O delegado é o doutor Pablo Giovanni. Você vai acompanhar agora a ação de uma quadrilha formada por seis elementos. Se bem que cinco já foram presos, um morreu e faltava prender só esse aí. Esse cidadão é o Miguel França, nascimento de 25 anos de idade. Essa quadrilha vem agindo há vários anos aqui na zona leste de Manaus. Uma ação da quadrilha aqui na Grande Circular. Isso aconteceu 16 de março de 2017. Na loja teve lá o Alex e a Thalia, esse casal que vem aí, como quem não quer nada, despercebido. Ninguém nem percebe, pensa que é um casal normal, comum, mas é um casal de bandido. Essa quadrilha usava três motocicletas. Uma passava, passando pano. A outra parava para ver como é que estava a situação. E uma terceira já tinha deixado o casal lá na frente. Eles entram na loja nesse momento. A gente percebe aí que ninguém desconfiou. Um dos bandidos sai da loja, mostra a arma para as pessoas que estão na frente da loja, para intimidar. E aí a ação dos bandidos lá dentro é praticada. Olha só o momento que eles saem da loja. Olha aí, ó. Na saída, eles já pegam motocicleta e pinaram. Essa quadrilha usava 38 pistolas. E a polícia, na inteligência do Pablo Giovanni, pega, não pega, pega, não pega, conseguiu chegar no Miguel, França, nascimento de 25 anos de idade. Esse que aparece no seu vídeo, que esse rapaz é acusado como o gentleman, como o líder da quadrilha. Essa quadrilha é perigosa, se bem que o seguinte, estão todos soltos. Os cinco, aliás, os quatro estão soltos, porque o Carlos já morreu. O Carlos já pinou. Esse Carlos já partiu para a eternidade. O CPF cancelado. E o Miguel, França, nascimento de 25 anos, está preso. Eu vou conversar com o doutor Pablo Giovanni, que tem mais detalhes a respeito dessa quadrilha. Vamos lá. O Miguel era um dos líderes dessa quadrilha. Já haviam denúncias contra ele. Já havíamos tentado, por diversas vezes, prendê-lo. Tanto no bairro Mutirão, como no bairro Jorge Teixeira. E na data de hoje, nós, numa ação exitosa, conseguimos realizar o cumprimento do mandato de prisão do Nacional Miguel. Qual era o modo operário dessa quadrilha? Essa quadrilha, ela objetivava principalmente aparelhos celulares, pois já contava com os empresários que iriam comprar, os receptadores. Ela, então, objetivava grandes lojas, como é o caso desses dois grandes grupos aqui do bairro São José. Só pegavam aparelhos, celulares e já repassavam para esses empresários que foram identificados e presos também pela nossa equipe na época. Obrigado. Vale ressaltar que essa quadrilha já vem agindo há anos. Cinco estão soltos. Aliás, um está preso, que esse não tem quem solte, que é o Carlos, né? Esse aí foi preso eternamente, que está morto, graças a Deus. Quatro estão soltos, porque já cumpriram a sua pena. E apenas o Miguel, França Nascimento, está preso. Então, o pessoal da Senhora Leste tem que ficar atento, porque essa quadrilha está solta, né? Exatamente. As pessoas que reconhecerem o Carlos, o Miguel, como autor de qualquer outro delito, nos procurem aqui o nono distrito policial ou a delegacia da sua área e informem. Porque ele, nesse prazo desses três anos, nós acreditamos que ele tenha praticado outros delitos e com a sociedade acompanhando, irá ser esclarecido outros crimes. Muito obrigado, doutor Pablo, aqui do Nome Distrito Integrado de Polícia. Eu sou o Vanderlei Modesto, homem do sapato azul. Vinícius Modesto, agradecendo. Eu, Domingos e o Fred Rocha, da nossa co-irmã, que estão assistindo aqui a nossa reportagem. O passado é o Vanderlei Modesto dizendo, o casal que está... Pensa que é o casal normal. Casal normal é um casal com amor. Esses dois casais, esse casal aí é um casal do ódio, né? Não tem nada a ver com amor, não. Agora, o que me chama a atenção é a frieza e a maturidade dos dois que estão sentados na picape. Até tem aos dois que estão ali sentados na picape. Estão lá conversando, outro está lendo o jornal dele. E daí chega o motoqueiro que vai dar a fuga pro casal que entrou lá na loja de eletrodomésticos. Você está vendo aí, ó. Aí vem o cara de lá de dentro, armado, ameaçando quem está lá na porta. Porque ele não satisfeito em ameaçar todo mundo que está dentro da loja. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Diz aí, espera aí que está terminando ali, ó. Espera aí. Aí ele vira e mostra a arma para os dois da picape. E sabe o que eles fazem? Continuam imóveis. Que eles não são loucos. Eles têm vida pela frente ainda. Eles não vão reagir a um bando de criminoso como esse que a gente está vendo aqui, né? Então você está vendo aí, mais uma vez, uma atuação criminosa. O que me causa também maior... O maior estranheza dessa história. O maior estranheza não, porque a receptação de furto é o que mais acontece no roubo. A receptação de roubo. É empresário estar envolvido nisso. O caboclo abre a empresa, vai lá, fica independente para poder ter liberdade financeira, liberdade de horário, trabalhar pela família e vai preso porque está comprando roubo. É para acabar, né? 11 horas e 51 minutos. Tem denúncia de WhatsApp? Foi isso, diretor? Traz para mim. Volta aqui para mim. Volta para mim aqui. Tem denúncia de WhatsApp? É isso, minha gente? O diretor falou aqui, eu estava aqui desnorteada. O WhatsApp estava desnorteada, chateada com essa história. Bom dia, eu não gostaria de me identificar. Não precisa, aqui é igual o 181, tá? Só para avisar para você. Eu sou morador da comunidade Nossa Senhora do Papé de Socorro, que fica na cidade de Nova 2. E fizeram um quebra-mola enorme. E usam isso para que os carros e motos parem e sejam assaltados, pois eles ficam nas esquinas próximas. Os bandidos fizeram quebra-molas. Olha isso. Gostaria que tomassem providência, pois aqui na comunidade não vemos uma viatura de polícia nas ruas faz muito tempo. Olha isso. É isso, diretor. Fizeram quebra-mola na rua, quebra-molas na rua, para os carros dos cidadãos e os motoqueiros freiem, para que eles freiem e sejam abordados pelos criminosos. É uma criatividade. Podia usar essa criatividade para trabalhar, né? Podia usar essa criatividade para ter uma ideia legal, genial e ganhar dinheiro. Não. Usa para criminalidade. A gente fala com você aqui na Capitão e no Interior. Vamos para o Careiro Castanho. Tem tela espectador na linha do programa da comunidade. Alô, Careiro. Alô. Bom dia. Bom dia. Quem está falando comigo? Meu amor, não gostaria de me identificar. Ixi, nem precisa. Pode falar à vontade sem dizer o nome, não tem problema nenhum, não. Qual é a denúncia aí do Careiro? Eu gostaria de fazer uma denúncia em relação à nossa energia. Nós estamos sem energia desde sexta-feira, Márcia. Virou rotina aqui no nosso distrito de Curucuru. Os moradores ficaram sem energia. Estamos distraindo com a nossa população. Os comércios estão sem luz. As escolas sem energia. As unidades de saúde sem energia. Nós estamos sem água. Então, nós pedimos providência, Márcia. Que você faça um apelo do seu programa aos nossos, estou aí, ao nosso prefeito, aos nossos vereadores. Enfim, aos órgãos competentes, porque nós não aguentamos mais viver nessa situação aqui, Márcia. Vocês estão sem energia desde sexta ou desde terça? Desde sexta-feira. Terça-feira. Sexta. Sexta. Sexta-feira. Desde sexta-feira. Foi embora, era seis e meia da tarde, na sexta. Quando retornou, veio só uma fase, só funcionou uma fase de energia. E quando foi melhorar a energia, era quase uma hora da madrugada. Sábado, no mesmo horário, foi embora. E até hoje, Márcia, nós já estamos sem energia. Sua denúncia está anotada. A produção vai falar com a senhora agora, para que a gente tome providências, junto à distribuidora de energia elétrica, aí do Careiro Castanho, para a gente entender o que é que está acontecendo. E, principalmente, pedir socorro do prefeito. Ele é a autoridade para poder intervir junto a esses órgãos de fornecimento de serviço público. Ele é a autoridade para se socorrer e socorrer quem votou nele e quem não votou. Porque não interessa, depois que você assume um cargo público, quem foi que votou em você e quem não votou. O que interessa é que você ganhou. E, a partir de agora, é de sua responsabilidade todos os moradores daquele município. E você não pode se excusar dessa responsabilidade, virar as costas para essa responsabilidade. Então, vamos manter contato, principalmente, com o responsável legal, executivo lá do Careiro, saber o que está acontecendo junto com a distribuidora e a fornecedora desse serviço público, que é de energia elétrica, e entender quando é que vão resolver o problema do interior do Estado. Nós vivemos num Estado com o interior cheio de peculiaridades. E aí, vai resolver como isso? Vai ficar virando de costas para essas pessoas? Não está certo. Produção, por favor, mais uma pauta para vocês, hein? Fica ligado aí. 11 horas e 54 minutos, vai já virar o relógio. Emerson Santos com o Minuto Oferta. Eu estou aqui, aqui na Grande Circular, na Zona Lerte de Manaus. Sabe onde? Aqui, ó, castelinho, materiais de construção. Tudo em construção. Você que está reformando, você que está construindo, dá uma passadinha aqui, que aqui tem o menor preço da cidade. Tem rodapés, rodapé que você está vendo no seu televisor. Listelo também. São vários modelos para você colocar aí na sua cozinha. Tem também, gente, olha só, o revertimento, a peça decorativa, que você pode colocar aí na sua cozinha, na sua sala também. Por exemplo, esse revertimento, que é uma peça decorativa, está R$ 26,00 essa unidade. Aí você tem outros modelos aqui também. Continua a promoção aqui para você, que é telespectador do programa da comunidade, e também cliente do Castelinho Material de Construção. Porcelanato, R$ 37,99. Eu falei, R$ 37,99 aqui o porcelanato. Você vai encontrar aqui a mega promoção do dia, viu? No dinheiro. Corre para cá, que aqui está barato, viu? Por aí está R$ 40,00, R$ 55,00, R$ 60,00. Aqui, ó, olha aí, ó, R$ 37,99 o porcelanato. Porcelanato mais barato da região norte. Aí você me pergunta, como é que eu pago isso? Olha aí, ó, parcelamos em até 10 vezes nos cartões. Aceitamos também aí o Construcard aí da caixa. E olha, aqui é o melhor atendimento. Você toma um cafezinho, uma água. Cobrimos a oferta da concorrência. É só dar uma passadinha aqui e vem conferir todas as promoções e novidade. Chegou a hora do sorteio. Você que mandou a sua mensagem, o seu WhatsApp é por 9399-1667. Isso mesmo, senhoras e senhores. O ganhador ou ganhadora é do final do telefone 0195. 0195 acabou de ganhar R$ 100,00 em Vale Compras. Sabe de onde? Castelinho Materiais de Construção. Dá um tchauzinho aí, ó. Tá todo mundo aqui te aguardando, te esperando pra você comprar. Hoje, segunda-feira. Bora começar a semana? Bora começar a semana? Compre, 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 compre. Volto contigo no estúdio, Márcia. Muito obrigada, Emerson Santos. Me dá uma faca pra eu tirar uma fatia desse bolo. A gente corta bem aqui, depois eu fecho assim. Ninguém vai nem perceber que tá faltando uma fatia. Ai, pode não, diretor. Mentira, ele nem falou comigo. Ainda tá entrando lá. A gente faz só teatro aqui. Hoje, 57, bolo da vovó Tereza. A primeira casa de bolo caseiro de Manaus pra você levar esse bolo pra casa, viu? Porque o agora premiado adoro dar premiação pra você. Sabe quem gosta de dar premiação pra você também? Avancar e Livraria Lira. Como prometido, como prometido... Já é pra aparecer aqui? Ok. Como prometido, Jenga. Corta pra mim, produção. Como prometido, hoje é dia da entrega dos dois kits escolares que nós anunciamos aqui, noticiamos, que era a super promoção de volta às aulas da Livraria Lira. Neste ato representado pela Antônia. Tudo bom, Antônia? Não, tá? Do Avancar e Livraria... Por isso que o Eric olhou pra mim assim, meu Deus. Já tem uma sócia. Do Avancar, já tem uma sócia, né? Bem que tu queria, né, Antônia? Fica calada. Fala nada não. Avancar, representado pelo Antônia e a Livraria Lira, representado neste ato pelo Eric, que você já conhece porque você vê as propagandas da Livraria Lira. Tudo bom, Eric? Cadê teu microfone? Tá aqui. Tudo ótimo. Obrigado por nos receber aqui. Imagina, o prazer é nosso. Tudo bom, Antônia? Dá um joinha. Tá ótimo. Como é que foi essa participação? O que você achou da participação e da promoção toda? Eu acho ótimo, né? Sempre que a gente pode ter a oportunidade de estar trabalhando com promoções assim, sérias, mas a gente é uma satisfação. São 40 anos que a gente está no mercado, então a gente está sempre muito feliz de poder estar presenteando, de poder estar ajudando, de poder estar sempre fazendo o bem a quem merece. São 40 anos, né? É na Henrique Martins que fica ali. Na Henrique Martins, em frente ao SESC, fácil de encontrar gente. Olha, quando a minha mãe tinha uma lista, não sei se o Eric deve ser um pouco mais novo do que eu, né? Apesar de não parecer, porque eu pareço muito mais novem do que ele. Muito mais. Mas a gente está calado, né? Não fala nada. Aí, claro que eram os pais que deviam ser donos na época, né? Veio do avô. É meu pai que fundou. Meu pai que fundou há 40 anos. Meu Deus, quando a mãe pegava a lista que eu entrava naquela livraria, ela falava Ah, você volta aqui. Eu falei, não, eu quero a caneta colorida, eu quero não sei o quê. Até hoje eu sou louca por papelaria. E a livraria Lira, para mim, quando eu entrava lá, que minha mãe comprava os materiais escolares lá na livraria, era o dia de shopping. E ficou bom, e continua sendo assim. Continua sendo, né? Continua sendo assim. A gente fica muito feliz, porque eu escuto muito. Assim, chega clientes lá que dizem, olha, meu pai comprava meu material escolar aqui e hoje eu vim comprar o material escolar do meu filho. Então a gente fica muito feliz de ver a livraria ultrapassando aí gerações. Muito show. A Alice Francalino foi quem ganhou o kit feminino. E neste ato, não, a ganhadora do kit feminino, isso, foi a Alice Francalino, que trabalha lá na Suzã. Quem veio buscar foi a prima, que é a Laureane Francalino, que está aqui do meu lado esquerdo. Tudo bom, Laureane? Tudo bom. Feliz? Feliz. Tô feliz, né? Tô feliz por ela. Tô feliz por ela. E a ganhadora do kit masculino é a Maria José, que tá aqui do lado. E trouxe a neném dela, Thaís. Tudo bom, Thaís? Thaís, não pode se encostar muito na mãe, afastar um pouquinho. Mentira, pode, meu amor. Tô brincando com você, não tem problema, não. Thaís, você não faltou aula, né, Thaís? Não. Não? Eu tô esperando só um pouquinho que o diretor tá brigando comigo, mas agora ele já terminou de brigar, ok. Manda um beijo pros teus colegas que estão em casa. Vai. Olha como é que ele manda. Segura aqui, vai. Coloca. Ele tá brigando como se eu tô atrás do presente que eu tô aqui escondido. Manda um beijo pros teus, pras tuas amigas da escola. Vai. É que eu quero ficar perto dela, Ivã. Tu não tá entendendo. Tudo bom, Maria? Tudo ótimo. Você participou, você fez Instagram só pra participar da promoção? Você já tinha? Eu já participava, né? E sempre que o Avancar lança uma promoção, eu sempre tô ativa ali, acompanhando as promoções, né? Você é funcionária? Eu tô ouvindo cada piada do Ivan, gente. Ele briga tanto comigo, Eric. Eu sei como é. Ele tá brigando que só comigo, ele tá dizendo, não, ela não participou, não. A gente achou ela lá fora e trouxe aqui pra dentro. Tá acabando de falar isso aqui pra mim. Você que é funcionária, foi alguém da família? Não, meu esposo, que é o funcionário público. Funcionário de onde? Ele é militar. Por que será que a Thaís tá com essa farda, né, Maria? Tá ótimo. Agora, você tem um filho? Só tem ela de filha? Só tem ela e uma outra, a irmãzinha dela. E uma outra. Ganhou o kit masculino, mas não tem problema não. Não, não, problema algum. O que importa é que tem fone pra riscar e caneta pra escrever lá, né? Isso é que importa. Obrigada, viu, Maria José, por ter participado. Obrigada a você. Obrigada ao cartão Avancalha, Guia Guia, né, por estar nos proporcionando essas promoções que a gente acha muito legais. Ah, eu também adoro. Adoro, porque quando a gente vê o resultado, todo mundo se inscrevendo, todo mundo participando e tudo, foi muito legal. Lauriane, obrigada por ter vindo representar a tua prima, viu, Lauriane? Eu que agradeço, ela ficou muito feliz. Mandar um beijo pra ela, tá, que ela tá assistindo. E esses olhos lindos. Dá uma olhada ali, gente, que olho é esse? Eram pra ser meus, mas eu dei pra você, tá? Olha lá, olha lá. Muito obrigada. Olha lá. Fica segura, segura aí, segura aí. Gente, o que que é isso? Sai da minha frente! Brincadeira, fica aqui. Deixa eu pegar aqui o microfone, deixa eu usar o teu rapidinho. Antônia, tu consegue segurar aqui, não? Deixa eu te ajudar, Antônia, vem cá. Fica aí, Ed, sai da... Antônia, como é que foi a participação da Avancalha nessa super promoção? Então, os nossos já usuários do cartão, né, podem já estar utilizando o nosso cartão na Livraria Lira e também participando das nossas promoções. E assim, é recorde. Toda promoção que o Avancalha abre é recorde de participação. Agora, é óbvio que a gente vai trazer outra promoção, porque sempre que existe promoção, acabou uma, já começa a outra e vai ter a promoção do Dia das Mulheres. Como é que vai ser a promoção do Dia das Mulheres, Antônia? Isso mesmo, iniciando hoje, fiquem ligados, acompanhem o Insta do Avancalha, né, e lá vão... Vai estar lançando o passo a passo de como você pode estar participando da promoção, hein? Então, é a promoção do Dia Internacional da Mulher, do Avancalha e dessa vez como parceria com a Carmen Steffens, Miss Modas e Analu Boutique de Joias. Fica ligada, fica ligada às descrições direitinho lá do Instagram. Segura aqui pra mim, Eric, por favor, porque você tá precisando de ajudar na produção, tá? Fica à vontade. Aí você que tá aí do outro lado, fica ligado, o que que tá sendo escrito lá no Instagram do Avancalha, que vai dar todas as instruções. Também fica ligado aqui no Agora, que a gente vai obter essas instruções e vai trazer pra todo mundo, né, Bia? Né, amor? Que ela tá ali, tá bem, olhando. Eric, muito obrigada, viu, por ter participado dessa promoção e ter vindo hoje aqui com a gente pra poder fazer a entrega dos prêmios, viu? Imagina, é um prazer revê-la, um prazer grande também estar de volta aqui à TV em Tempo e oxalá que possamos vir aqui muitas e muitas vezes ainda pra distribuir prêmios. Ah, a gente também espera, viu? A livraria Lira fica na Henrique Martins, qual é o... É, 396, em frente ao Sesc, é fácil chegar lá e é fácil me encontrar lá também. Tu estaciona lá e vai andando lá, com o olho fechado, não olha mais pra lado nenhum. Quando tu vê o Sesc de um lado, tu olha pra livraria Lira do outro lado e pode ir lá e fazer a festa, porque caneta é o que há lá na livraria Lira. E dentro de outras coisas. E dentro de outras coisas, papelaria é tudo. Obrigada a todos vocês que vieram, obrigada, Lauriane, obrigada, Maria José, obrigada, Thaís. Obrigada, meu amor. Obrigada, Antônia, obrigada, Eric, mais uma vez. Vamos pro intervalo daqui a pouquinho, a gente volta, não sai daí não. Obrigada, Antônia. 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 Legenda por Sônia Ruberti